Música Ficou para a próxima semana a votação do projeto de lei que trata da destinação de recursos do FETAB para entidades do agronegócio, entre elas a FAMATO. De autoria do governo do estado, o PL tem gerado um extenso debate na Assembleia. Mais uma vez, o adiamento da votação ocorre em razão de pedidos de vista. Dessa vez, dos deputados Dilmar Dal Bosco, Lúdio Cabral e Carlos Avalone. Tem alguns colegas que normalmente usam esse expediente que é democrático para estender a discussão até o final, porque eles estão negociando algumas emendas que eles acham importante estar dentro. O Barranco, o Lúdio, eles querem que a FETAG esteja dentro, como a FAMATO está, eles querem que a FETAG também esteja para atender o trabalhador. Tem outras coisas que estão ainda em discussão. Nós ainda não conseguimos fechar essa discussão. Olha, pensa num negócio complicado. Você fecha de um lado, aparece problema do outro. Mas nós vamos tentar mais uma reunião agora para ver se ele não consegue fechar. O problema é porque tem, por exemplo, a AMPA, ela quer sair. A FAMATO quer entrar. Aí um não quer a FAMATO, o outro não quer. Olha, é uma complicação mesmo. Outra votação aguardada, mas também adiada, foi a do projeto de lei do deputado Wilson Santos, que prevê o registro audiovisual dos treinamentos do Corpo de Bombeiros e das polícias em Mato Grosso. Os deputados Gilberto Catani e Eliseu Nascimento demonstraram preocupação com a abrangência do projeto. As táticas de treinamento não se baseiam simplesmente em resistência física ou emocional do policial. Mas também as táticas de defesa da sociedade, táticas essas que são exclusivas de treinamentos da própria força de segurança. Então eu quero aqui me colocar contrário ao projeto e chamar a atenção do senhor para nos ajudar nisso. Porque de fato vai estar mostrando exatamente como é todo o treinamento da polícia militar para toda a sociedade. Inclusive aqueles que não são tão amigos assim na sociedade. Eu acredito que curso de formação é uma situação, cursos de especializações são outras situações táticas. Como Catani disse, se nós começarmos a mostrar treinamentos de profissionais especializados, por exemplo, como um COESP, um COR e vários outros tipos de treinamento, daqui a pouco a marginalidade aí, todas elas estão a par de como funcionam as táticas policiais. Então não podemos banalizar, não podemos generalizar, não concordo com o que tem acontecido no corpo de bombeiro, já me posicionei, não está certo morrer um aluno por curso, mas também, Wilson, nós não podemos aqui fazer com que todas as instituições caiam nessa situação. Onde está tendo erro, nós precisamos fazer as correções. E como poderia ser a correção? Justamente é com esse tipo de enfrentamento que nós precisamos ter. Nós representamos aqui também família de pessoas que perdem o seu ente querido, mas também não podemos aqui ensinar a marginalidade, o crime organizado, as facções de como a polícia treina. Eliseu Nascimento pediu vista da matéria e foi atendido pelo presidente da Casa de Leis. Com isso, o projeto deve ser apreciado só na próxima sessão. Eu acho que tem que estudar aqui, dar uma garantia de que isso aqui não pode ficar público, isso aqui tem que ser reservado, tem que ser algo interno, tem que ter uma segurança disso. Então, eu acho que deve ter esse cuidado. Concedo a vista de cinco dias, deputado Eliseu Nascimento.